o salve salve rapaziada rapaziada tô com a minha linha aqui desmontada acompanhar as talas aqui aqui é mesmo que eu faço a linha tá ligado eu ainda não tô produzindo que é mesmo que eu vou fazer a linha certo que isso aqui é o vai e vem e hoje eu comprei motorzinho rapaziada tu vai e vem aqui não é motor de microondas rapaziada tá ligado aquele aquele negócio lá que fica rodando em barbeiro mano negócio colorido então é motorzinho aqui lá ó focar aqui aí liga não que minha mão tá suscita que eu acabei de chegar do trampo rapaziada e aí motorzinho mano motor o barber poli 110 watts 20 rpm 4w 50 para 600 hz rapaziada eu reparei aí que mano ele não dá aquela travadinha que nem motor de microondas dá velho motor de microondas eu tinha um só que ele dava uma travadinha pode ver que todo mundo reclama o motor de microondas é muito cá disso porque as beiradas ele dá uma travadinha certo esse aqui já não dá esse aqui pelo menos que o meu que eu comprei não dá rapaziada já vem com furo aqui ó o baratinho que roda ele vem com furo vem com é estilo motor microondas e microondas rapaziada maior a grossura dele entendeu motor microondas é mais fino e aí é daquele barato lá de barbearia rapaziada ó que vai aquele bagulho lá que tá rodando colorido e aqui eu achei na minha cidade rapaziada esse aqui é o único que eu achei na internet não tinha mais achei no facebook comprei pelo facebook rapaziada paguei 30 reais mano mano estourei no norte cara que sorte velho que sorte entendeu uma dica aí pelo menos esse aqui o meu não para nas beiradas rapaziada ele roda direto entendeu você quiser comprar e fazer o teste aí ó é mais grosso do que o motor microondas é aparente ser mais resistente entendeu aí ó não é motor microondas aquele motorzinho de barbearia de barbearia que fica rodando aquele barato lá colorido que eu não sei o nome aí ó o meu pelo dia pela chopp eu não achei pelo mercado livre eu não achei rapaziada na verdade tá procurando motorzinho microondas que o meu outro tava aqui acabou quebrando meio da da caixa ali também da ferramenta dentro entendeu entendeu e acabou quebrando o ferrinho que entra aqui dentro outro motor microondas meu falei vou caçar outros que é fácil é só para mim mesmo né e a pai não na já na chopp no mercado livre o frete tava caro velho tava caro entendeu é tipo ele é 20 conto mais ou menos na chopp só que o frete é 15 o frete é 20 então não compensa mano aí eu fui caçar no facebook motorzinho microondas acabou aparecendo esse daqui ó ó que sorte mané que sorte eu liguei ali fiz o teste rapaziada esse daqui com o meu que eu tô usando não para nas beiradas ele roda frequentemente não para rapaziada se quiser comprar para fazer o teste eu fiz o teste ele não para na beirada não é motor microondas rapaziada aí ó não é motor microondas é esse meu aqui entendeu e aí ó põe esse nome na internet aí ó motor barber poli entendeu que é meio capaz de se achar eu não achei eu achei só no facebook na chopp não coisa não achei rapaziada quem sabe você tem a sorte aí que nem eu e acha então fica a dica aí quer fazer motorzinho de vai e também que não para nas beiradas paguei 30 contas aqui rapaziada eu e para mim eu achei barato que no meu outro motorzinho de microondas eu paguei 35 e ainda tive que buscar na casa do carro cara morava no outro lado da cidade peguei pista entendeu quase tive um acidente na pista lá com o maluco lá entendeu por causa de motorzinho microondas esse aqui paguei 30 contas fui buscar só que era mais perto de casa então estourei norte rapaziada e hoje eu fiquei hoje tive sorte e tinha bom pai não tava nas beiradas cara não trava nas beiradas rapaziada eu liguei aqui por enquanto fiz o teste rapaziada não travou não não travou nas beiradas entendeu não travou nas beiradas então é isso aí rapaziada mas quando tiver a linha inteira ligada aqui eu vou tá filmando e mostrando para vocês entendeu aí vocês vai ver certo mas isso aqui pode ficar cegado que não trabalha então é isso aí rapaziada e é nós